Deixe o céu cair bem longe dos seus ombros Deixe as águas rolarem, não ligue pros escombros Não apresse o rio, ele corre sozinho Não apresse o rio, ele corre sozinho Ele corre sozinho Sem ninguém você saberá quem você é Onde tudo flui naturalmente, dentro do inconsciente Não apresse o rio, ele corre sozinho Não apresse o rio, ele corre sozinho Ele corre sozinho pra qualquer lugar que você tenta fugir Lá eu vou estar pra te fazer ouvir As ondas que vem de você São loucas maneiras de me dizer Responda Não apresse o rio, ele corre sozinho 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 Ele corre sozinho Não apresse o rio, ele corre sozinho Amém.